Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Diego Iga Sou tricampeão brasileiro de Drift E tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Bom, seguinte O assunto de hoje é um pouco diferente É uma curiosidade de muitas pessoas Eu recebo muitas mensagens Muitas Diego, como você começou a fazer Drift? Diego, quanto ganha o piloto de Drift? Diego, quanto que o campeonato dá de dinheiro? Hoje chegou o dia de esclarecer isso pra vocês Vamos lá Eu tô no Drift há 8 anos Comecei no Drift com 14 anos de idade E desde de 14 eu participo de campeonatos Participo de campeonato paulista, campeonato mineiro, campeonato brasileiro Meu, brasileiro Tudo Tudo que já teve no Brasil eu já participei Desafio, gincana, enfim Então, sobre o financeiro Diego, quanto você ganha? Gente, o Drift Como toda categoria do automobilismo É um esporte um pouco difícil de você conseguir dinheiro Muitas pessoas pegam e pensam Pô, Diego, mas tu é tricampeão brasileiro Já foi considerado o melhor do Brasil 3 vezes E aí, tu não tem patrocínio? Cara, o Brasil é muito difícil É... Eu realmente tenho todos esses títulos Mas existem várias outras pessoas aí Que não tem a quantidade de título que eu tenho Porém tem patrocínio Ah, Diego, então o que que essas pessoas fazem? Mídia Mídia, canal, YouTube, Instagram Marketing, enfim Mídia Isso é uma coisa que eu nunca trabalhei E tô vindo trabalhar Isso agora, de um ano pra cá Então estamos em busca de patrocinadores Já faz um tempo que eu tenho diversos apoiadores comigo Porém são apoiadores Já tive patrocinadores Mas hoje, atualmente, eu tenho apoiadores Tá, meus apoiadores são Calu em portes Que toma conta de toda a parte de estrutura do meu carro Seja body kit Para-choque Para-lama Detalhe Funaria Pintura Tudo Calu Envelopamento Em Primax Toda a parte de envelopamento Em Primax Manda muito Metal Horse Com parte de conexões Mangueiras Linha de performance Aí tem também a Barenwald Que fornece pra gente os abafadores As ponteiras Os escapamentos Que estão no meu carro E a grande rodeira também Que está aí comigo Tem até uma lembrança muito bonita Aqui no meu escritório Olha lá Eita Que sobrou dela É Essa roda aí Aconteceu um acidente Na última etapa com ela E não dá pra fazer muita coisa Nem de deixar de enfeite Na minha sala Pra quem não assistiu O meu vídeo Ou a live da Superdivis Brasil Vai lá e assiste Porque vocês vão ver O momento exato da batida O momento no qual Eu destruí a minha roda Infelizmente eu bati roda com roda Em um ângulo imperdoável Então acabou Quebrando a roda Mas ela vai ficar aqui Guardadinha De lembrança De decoração Perdi o foco E tem outra galera aí também Que me ajuda de outras maneiras Galera próxima Galera amiga Tipo o Dan da Barbearia Dan Olha isso aqui mano Tô usando o boné todo dia Porque não tá dando mais não Mas eu vou lá amanhã Matar essa sacrifícia aqui O Dan da Barbearia Santista A melhor barbearia da Pachada Santista Sem dúvidas Tem o Binho também do Cafá Gestando Que me ajuda em questão de marketing Mídia Dicas Ideias Enfim E tem uma série de outras pessoas também Que estão envolvidas Mas vamos ao que interessa Quanto ganha o piloto de drift Um piloto de drift Ele não tem um salário fixo A não ser que ele tenha um salário Pelos patrocinadores Nos campeonatos Você recebe uma premiação No ano passado A premiação do campeonato Era 2 mil reais Para o primeiro colocado 1.500 reais Para o segundo colocado Eu acho que mil reais Para o terceiro E eu não lembro Enfim Sei que eu tenho um checão aqui de dois Vou mostrar para vocês Do ano passado Cheque de dois Cheque de dois Estão aqui decorando E atrás desse também tem mais Alguns outros de títulos Que eu tive ano passado Que estão aqui guardados comigo Hoje Eu sou com o Youtube Como vocês sabem O Youtube ele gera uma receita financeira Porém é uma receita duvidosa Ainda que eu não posso Achar algo Achar alguma coisa Falar para vocês Ou enfim O Youtube é entre altos e baixos Então é muito complicado Falar para vocês Quanto que ganha Quanto que eu ganho no Youtube Então isso é uma coisa Que eu deixo para falar mais para frente Assim que eu estiver Um pouco mais estabilizado com o canal As coisas estiverem acontecendo Mas enfim Hoje Esse ano a premiação do campeonato mudou Hoje a premiação do primeiro colocado É 3 mil reais Então é 3 mil reais Que eu coloco no bolso Se eu ganhar primeiro lugar Ainda bem Graças a todos vocês Graças a minha equipe Todos os apoiadores Eu consegui tirar o primeiro colocado Na primeira etapa Do campeonato brasileiro de drift Que é o Super Drift Brasil Então levei para casa 3 mil reais em dinheiro Mas não acaba por aí Ainda tem produtos E presentes É Vamos lá Produtos O que que tu ganhou com o produto A Metal Horse Passou a ser A Metal Horse Para quem não sabe É a minha parceira também E agora ela é parceira Da Super Drift Brasil Então A Metal Horse Eu não sei se ela é patrocinadora Se ela é apoiadora Se ela é parceira O que que ela é Eu sei que ela está na Super Drift Brasil E ela também está bonificando os pilotos Primeira e terceira colocado Com cotas de valores Para gastar Na Metal Horse Com produtos Metal Horse Metal Horse além de mangueiras Conexões E produtos que eles fabricam Banco Simp e tudo mais Eles vendem também Fluido É Câmbio Motor Motul Essas paradas todas aí Enfim Então você pode gastar esses Eu posso gastar esses R$1500 E ganhei com eles Em produtos Metal Horse Então de R$1500 Passou para R$4 E R$1500 E também Ganhei também o presente De mais um apoiador A Super Drift Brasil Ganhei um volante Galera Um volante muito top Eu vou mostrar para vocês O nome da empresa é Louvi Para quem não conhece Meu Volantinho chique Camursa Côncavo Padrão Se liga Olha o volantinho Galera Volantinho animal Camursa Tem um direcionador aqui Amarelinho Bonitinho Diego Para que serve isso aqui Pelo que eu conheço Isso aqui serve para você Se basear um pouco melhor Então tipo Estou aqui fazendo Tipo Joguei o carro de lado Estou aqui nesse ângulo Então aqui eu sei Que eu estou com tal ângulo Aí eu volto Opa O volante está aqui Então eu preciso dar mais ângulo Enfim Ele ajuda Numas besteirinhas Sabe Não é nada muito relevante Mas Bom Vale Vale lembrar Volantinho show Porém eu não tenho lugar Para colocar esse volante E é um desperdício De deixar esse volante parado Eu tenho projetos Pela frente aí Mas por enquanto Eu não quero deixar ele parado Então eu já arrumei Um lugar para ele Eu vou espalhar esse volante No meu simulador O meu simulador Está montado Bem aqui atrás da câmera Já já mostro para vocês E ele está com um volantinho pequeno Um volantinho velhinho Um volantinho de couro Que eu tinha colocado Um tempo atrás Porque o volante original É muito ruim E aí eu já troquei o volante Porém A flange desse Eu comprei uma flange Porém A flange que eu comprei No Mercado Livre Para instalar um volante Diferente do original Que a furação é outra É uma porcaria Então o volante Tipo Tu vira E ele fica assim Isso é uma merda O volante tem que ser centralizado Tipo Ele tem que girar Dentro do mesmo eixo Tipo Perfeito E não assim Igual ele gira Mas Eu vou mandar fazer Uma flange nova Enquanto eu não faço Eu vou instalar esse volante Porque eu sou agoniado E eu quero jogar Com esse volante grande Faz tempo que eu não jogo também Depois que eu voltei de viagem Eu não tive tempo de jogar Campeonato e tudo mais Hoje vai ser o primeiro dia Que eu vou dar um rolezinho Mas Enfim Antes de eu jogar Vou deixar Vou esclarecer pra vocês Então a matemática é a seguinte 3 mil reais de premiação 1.500 reais de peça E 500 reais Que é o volante É o que ele custa É o que ele está à venda Pelo site Mercado Livre E tudo mais Muito simples Vou deixar bem claro aqui Pra vocês a marca Low V01 Chique demais Muito obrigado a vocês aí A todos Metal Horse E Low V Por ter proporcionado Esse volantinho aqui pra mim Valeu demais Estou muito contente com o resultado Estou fechando novas parcerias Patrocinadores e tudo mais Então esse ano a gente vai crescer A gente está vindo com tudo Eu estou com uma proposta de marketing muito boa Então estamos mandando para as empresas Estamos tentando captar patrocinadores novos Apoiadores novos Pra a gente crescer E a gente ter um dinheiro Por outro lado também Porque não dá pra esperar Cinco etapas no ano Pra ganhar dinheiro Eu como vocês sabem Já trabalho na NSC Todos os dias Então Sou um assalariado Assim como vocês Pra quem trabalha É claro Mas eu preciso tirar dinheiro de outra forma Porque manter o Drift não é uma coisa barata Não é uma coisa fácil Então Esperar ganhar a premiação Ou às vezes Não conseguir ganhar o campeonato em primeiro lugar Ganhar em segundo Ganhar em terceiro Até mesmo nem subir no pódio É uma coisa duvidosa Então precisamos de patrocinadores Precisamos de apoiadores Pra manter o padrão Pra poder trazer novos conteúdos Conteúdos diferenciados Treinar bastante Bastante mesmo Evoluir o carro Evoluir a prática Escolinha de Drift está aí também Pra quem não sabe Eu tenho a Escolinha de Drift também Pra quem quiser mais informações Muita gente me manda no Instagram Diego Quero mais informações sobre a Escolinha Galera É muita gente que manda Sempre que eu vejo Eu respondo Mas com certeza Eu deixei de responder algumas pessoas Porque eu acabei não vendo A Escolinha Eu vou deixar o site Aqui na descrição Pra quem quiser fazer a Escolinha Pra quem tiver curiosidade Como funciona Valores Como faz Clica lá no link na descrição www.dieguita.com.br E tire todas as suas dúvidas Tem um e-mail lá também Pra vocês mandarem suas dúvidas Manda que a gente responde Manda por lá também Se você quiser fazer a aula Que a gente alinha tudo por lá E é basicamente isso Então a gente tem que correr atrás Pra você viver do automobilismo Hoje você tem que viver Através de patrocinadores Porque a premiação do campeonato É uma premiação top Porém não é uma premiação Que dá pra você receber Cinco vezes no ano E viver tranquilo Não dá Impossível Então tem que correr atrás Tem que investir em marketing Tem que investir em mídia Claro Tem que ser um bom piloto Tem que se portar como piloto Tem que fazer as coisas direito E é isso daí Fazendo tudo isso Você consegue bater na porta De alguma empresa E pedir um patrocínio E ter grandes chances De eles te aceitarem Vamos acabar com esse papo aqui Eu acho que já deixei bem claro pra vocês Se vocês tiverem mais alguma dúvida Sobre isso Deixa nos comentários E agora eu vou mostrar pra vocês O volantil novo no simulador Vou começar ali rapidinho Papum pirulito E vamos dar um rolê Porque eu quero dar um rolê Faz sempre que eu não ando A pista que tá lá é a pista do MagSpace Onde eu correi a primeira etapa Do Supervisite Brasil Então Tô com um carro que é o mais longe de andar Vou mostrar pra vocês Pra quem tiver curiosidade Diego Qual o carro que você usa No Asseto Corsa Que é o jogo simulador Que eu uso Vou mostrar pra vocês ali também Porque eu acho esse carro O melhor Pra mim hoje Ele é o melhor Como eu falei pra vocês Esse adaptador Que tá aqui é uma porcaria É tipo Parafusinho Philips E soberbo É um bagulho tipo Muito improvisado Sabe Eu achei que tivesse uma qualidade melhor Quando eu comprei Mas Foi esse que veio Foi esse que instalei Vamos que vamos Volante sacada Esse volante é um volantinho legal É um volantinho pequeno Eu até gosto de volante pequeno Mas eu vou experimentar o grande agora É um volante Momo Volante original Produzido Na Itália Não sei se dá pra vocês verem Enfim Volantinho top chique Vou guardar ele com carinho Porque A gente nunca sabia Deu de amanhã Vai que a gente precisa usar Algum carro Algum projeto Ou até mesmo voltar pro simulador Galera é isso aí O volante tá instalado Apenas com dois parafusinhos aqui Porque a furação é diferente E como eu falei pra vocês Isso aqui é uma porcaria E Eu vou mostrar pra vocês A questão da direção Que eu falei que ela fica subindo e descendo Isso é por causa da furação Dá uma olhada Tá vendo? Que sobe e desce Olha lá Sobe e desce Sobe e desce É uma merda Mas é isso aí É o que temos agora Então vamos dar um rolesinho Largada do campanha Uma estratégia Uma estratégia Vamos lá. É rapaziada, foi a minha primeira volta, pra quem quer saber aí, o jogo que eu jogo é o Assetto Corsa, o cockpit é da DX Racer, cockpit como eu me refiro é todo o suporte do volante, banco e tudo mais, e o simulador é o G27, boa noite trocado, frio de mãozinha hidráulico aqui ó, ajuda bastante viu gente, sério, frio de mão ajuda bem, e meu, é isso aí, vou dar mais um rolê aí pra vocês verem, mas é aqui que eu treino, tipo, full time, in my life, eu aprendi muita coisa aqui, eu pratiquei muito aqui, então isso me ajudou bastante, me ajuda bastante, então se você hoje quer começar no Drift, não sabe por onde, não tem dinheiro pra começar com o carro, na vida real e tudo mais, compra um simulador, computadorzinho aqui pra rodar, baixa o jogo aceto, coloca as configurações lá tudo direitinho, tem uma pá de tutorial no YouTube aí, mostrando o jeito certo, tem, não tem? Mostrando o jeito certo, então vai lá, acompanha, vai lá no tutorial, analisa, coloca no seu game aí as configurações pra Drift, meu, treino, porque se você fizer Drift aqui, quando você pegar um carro na vida real, vai ser tipo, 70% mais fácil do que se você nunca tivesse feito Drift aqui, então o simulador ajuda muito, e eu treino aqui, então, é isso, bora pro rolê. Meu, andar no simulador, na pista do Mag Space, é muito parecido com na vida real, muito mesmo, quem fez a pista e tudo, tá de parabéns, porque ficou muito bom, mas, tem algumas reações que o simulador acaba não passando, tipo, como eu posso dizer, principalmente noção de espaço, ele passa uma reação boa, porém na vida real você tem muito mais controle, reação de aceleração e reação do volante, né, atitudes que você transmite aqui no volante, aqui na aceleração, do jeito que o carro responde, aqui demora um pouco mais pra responder, às vezes não responde o jeito certo, mas é sensacional. Galera, também lembrando que esse carro, tipo, tipo assim, eu falei que é o carro que eu mais gosto de andar, porém eu não regulei em nada, eu coloquei no jogo, qual carro aí você viu? É o 32, tá, mas... Skyline R32, DTP, só. Então, é isso aí, você vai escutar, Skyline R32, DTP, é isso, sentei o bumbum aqui e andei, não mexi em configuração de pneu, mexi em pneu? De marcha, de câmbio, nada, só sentando e andando. É isso, só sentando e andando. Então, tipo, claro que eu erro bastante, simulador, segunda volta que eu dei, vocês viram aí, segunda ou terceira, sei lá. Mas, vale muito a pena, então, se fosse vocês, investia logo nisso, porque é sucesso. E é isso daí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse videozão, espero que vocês tenham entendido como funciona a questão financeira de um piloto de drift. E, é nóis, qualquer dúvida aí, manda nos comentários que a gente vai tentar sempre responder vocês ou gravar um vídeo com as questões. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, se gostou, deixa o like e ativa o sininho aqui, todo dia, 7 horas da noite vai ter vídeo novo no canal. E é nóis, rapaziada, valeu, tamo junto! Tchau, tchau, tchau!